Seja bem-vindo a mais um plantão aqui da WA Notícias. Hoje, a partir das 18h30, estaremos falando de educação com o secretário de educação, o professor José Jorge. Deputado, a gente vive ainda um momento meio crítico no mundo inteiro, na questão sanitária, questão econômica. Esse coronavírus pegou todo mundo de surpresa, até agora o pessoal está meio preocupado. Gostaria de saber de você, deputado, quais as principais ações feitas com você nesse período complicado para ajudar a população? Olha, nós fizemos um trabalho muito grande lá em Brasília para a gente garantir as condições de sobrevivência da população. Eu sou hoje o líder da minoria no Congresso Nacional. Então, nós trabalhamos muito uma articulação, em primeiro lugar, para garantir o auxílio emergencial. O governo mandou um projeto que era R$ 200 por três meses. Nós ampliamos para R$ 600 por tempo indeterminado. Então, isso garantiu até setembro do ano passado R$ 600 e depois diminuiu para uma medida provisória do Bolsonaro, cortou pela metade. Bom, nós estamos lutando também para que a gente garanta as condições de assistência para as pessoas que adoecerem. Então, foi feita também uma distribuição de recursos muito grande para os municípios para que eles pudessem se preparar, se organizar para atender aquelas pessoas que contraíssem o vírus da Covid-19. E agora nós estamos muito focados na questão da vacinação. Para nós, é uma questão fundamental. E está muito mal organizada pelo governo. O que nós vemos na questão da vacina, ainda existe uma briga política entre alguns governadores, até mesmo Bolsonaro. Porque um fala que a Coronavac não é eficaz, aí tem essa briga política. E com isso, deputado, quem vem perdendo é a população. Olha, nós temos uma situação, eu estava fazendo uma conta. O dia que teve o maior número de vacinados, deu 270 mil pessoas, no Brasil inteiro. Aí o que acontece? Você faz uma conta, pega 100 milhões de pessoas, que é metade da população brasileira, menos que a metade, divide por 270 mil, vai demorar 370 dias para vacinar todo mundo. Ou seja, um ano. Então, é necessário mudar isso daí. O governo tem que comprar mais doses, o governo tem que colocar dinheiro, comprar de mais de uma empresa e fazer uma priorização. Aquelas regiões onde tem mais infectados, a questão das pessoas que trabalham. Por exemplo, quem trabalha em hospital, se for médico e enfermeira, está sendo vacinado. Mas o pessoal da limpeza não está sendo vacinado. Porque aquele canal está no meio de frente também. Claro, e que se você observar, quem é que vai limpar a UTI? Não é nem o médico, nem enfermeira. É alguma pessoa da limpeza. Quem que limpa os respiradores? É alguém da limpeza. E esse povo, que é o mais humilde, não está sendo vacinado. Ô, deputado, também observando, a gente observa também que nós temos uma volta às aulas, né? Seria necessário também para que eu fosse olhar para os professores, que aquilo que não, eles estão aí sujeitos a qualquer momento ser infectados. Exatamente. É necessário. E você sabe que tem professores jovens, mas tem professores de mais idade também. Então, é necessário colocar entre as prioridades os professores e as professoras, né? Deputado, voltando à questão da segunda rodada do auxílio emergencial. Vai ter alguma diferença agora nessa próxima etapa, né? Olha, o governo até agora não mandou nenhum projeto para a Câmara. Então, a gente não sabe. Eles ficam soltando balão de ensaio. Então, uma hora o Paulo Guedes fala, não, vai ser 250. Ah, vai ser só para quem tem Bolsa Família. Eles soltam balão de ensaio para ver a reação e ver o que eles vão mandar. Mas até agora, zero de projeto. Deputado, hoje é uma parcela de 200 reais aí. A gente vê que o número de desemprego no Brasil, ele vem crescendo constantemente. Eu acho que é uma forma de humilhar a população, viu? Quantos impostos a população não pagam? E esses 200 reais, eu acho, não daria para aumentar mais, deputado. A nova proposta de vocês para que aumentasse, pelo menos, não ter-se aqueles 600 reais quando foi liberado já na primeira. Exatamente. A proposta do PT, que nós já protocolamos, é de 600 reais. Até que termine essa pandemia. Até que todo mundo esteja vacinado. Então, nós estamos propondo 600. Agora, o presidente da Câmara, você sabe, foi eleito com o apoio do Bolsonaro. E ele vai fazer aquilo que o Bolsonaro quiser. Então, nós temos um problema. O presidente da Câmara, ele que coloca em votação o projeto. Se ele não colocar o projeto nosso em votação, a gente acaba não conseguindo fazer nada, né? Vou falar de meia das parlamentares. Você foi um dos deputados que também colaborou, vim contribuir para a cidade de Nova Odessa. Onde você esteve uma reunião com o prefeito Leitinho. Como é que foi essa reunião com o prefeito? Olha, muito boa, viu? Eu não conhecia o Leitinho. Já estive várias vezes aqui na Câmara Municipal de Nova Odessa, o professor Antônio. Mas eu não conhecia o Leitinho. Eu conheci ele hoje. Fiquei bem impressionado. Me parecia uma pessoa de boas intenções. Então, nós devemos estar mandando para cá algumas emendas, entende? Para tentar focar principalmente na saúde e no esporte. É porque a saúde, ela vem pedindo socorro a nível nacional, doutor. Isso. Inclusive, o professor Antônio falou ao Zaratini, nós estamos precisando de um tomógrafo, entende? Para que a gente possa fazer uma análise de todos esses casos de doença que estão surgindo na cidade, né? Então, nós vamos trabalhar para isso. E, deputado, como é que está o seu trabalho aí para... Você veio para a reeleição, deputado? Você está no quarto mandato, né? Estou no quarto mandato, né? Vamos, provavelmente, disputar mais uma aí. O ano de 2022, né? Que nós vamos ter eleição. Mas vamos cuidar disso o ano que vem, né? Esse ano aqui, a gente tem que trabalhar. Esse foco nosso aqui é trazer resultados para a população. Você não pensa em dar um salto mais alto como senador, eventualmente um vice-governador ou até um governador? Olha, você vê, esses cargos, assim, eles são cargos que não dependem só da sua vontade, né? Depende das outras pessoas também falarem, não, o seu nome é um bom nome, né? Então, eu já fui lembrado para ser candidato a prefeito de São Paulo. Tivemos uma disputa lá no PT de São Paulo, que acabou o Gilmar Tato ganhando a disputa. Eu não pude ser candidato. A gente tem vontade, né? Mas a gente precisa que, efetivamente, tenha esse espaço político. O... Deixa eu ver que tem... Tem uma parada que eu vou... Na eleição passada, eu tive o prazer de entrevistar o Suplicyc Nova Dessa, né? Uma pessoa que a gente tem, estava na Rádio Paraíso, olha, eu até lamentei pelo fato dele não ter sido eleitoral, mas é uma pessoa que sempre trabalhou, né? Com ética, com honestidade, é uma pessoa que a gente tosse muito pelo Suplicy. E foi bem votado em São Paulo, deputado. Foi bem votado. O Suplicyc é uma pessoa muito respeitada, não só pelos petistas, mas por muita gente, né? Que admira o trabalho que ele faz com honestidade, com comprometimento e sempre defendendo mais recursos para o povo que mais precisa. Deputado, qual seria a sua avaliação a respeito do governo do Bolsonaro? Olha, o governo do Bolsonaro é uma tristeza, porque eles não se organizam para nada, não prepararam a vacinação, não estão preocupados com o desemprego, não estão preocupados com os programas sociais. Então, é um governo que não tem objetivo. Cada dia que ele fica lá, é um dia a mais de desgraça para o povo brasileiro. Então, nós achamos que não dá para continuar assim, quer dizer, o povo está vivendo uma situação difícil. Você vê os preços estão aumentando, uma inflação que não para, o preço das combustíveis aumentando, o gás de cozinha, 100 reais. Quem é que aguenta um negócio desse? Então, está na hora de a gente fazer alguma coisa. É um governo que a gente precisa que saia e que a gente possa ter um governo comprometido com o povo. E nós também, deputado, nós não estamos vendo uma geração de emprego também, ativamente, mesmo com a pandemia. Nada, nada. Eles comemoraram, o governo comemorou que no mês de dezembro foram gerados 170 mil empregos. No Brasil inteiro, hein? Só que mais da metade desses empregos são empregos que a gente chama de intermitente. É uma nova lei que foi aprovada na época do Temer, que a empresa contrata o trabalhador, mas só chama ele para trabalhar quando tem serviço. E o dia que ele não trabalha, ele não ganha nada. Então, tem muita gente, principalmente essas lojas de internet, grandes empreendimentos, Amazon, essa turma, eles contratam muita gente para trabalhar, porém, as pessoas não estão lá trabalhando, porque em determinado dia não tem serviço e tal. Então, as pessoas ganham menos que um salário mínimo. Estão pagando menos que um salário mínimo. É ultrajante. Deputado, voltando aí à eleição do presidente da Câmara, como é que está o clima em Brasília entre os deputados depois da eleição do presidente? Olha, está muito difícil, né? Você viu esse deputado aí, Daniel Silveira, fez essa gravação aí atacando o Supremo Tribunal Federal. Isso criou um clima muito ruim. O presidente da Câmara era para ter sessão hoje, ele desmarcou a sessão. Para um presidente desmarcar a sessão, às vezes o pessoal olha e fala, ah, eles não querem trabalhar. Não é isso, não. É que muitas vezes você não tem acordo político para votar nada. Não tem clima, não tem união, não tem... Está um ambiente, como é que fala, de alta temperatura. Então, o presidente da Câmara acaba optando por não fazer a sessão, para você imaginar. Não é por preguiça, não. Porque, hoje em dia, inclusive, a gente pode fazer sessão virtual aqui pelo celular e não precisa nem estar lá. Basta você acompanhar aqui pelo celular. É uma solução que permite a gente circular mais. O deputado, antes da gente ir para o nosso primeiro intervalo, e a questão do impeachment, que falaram que o Rodrigo Maia iria apresentar o impeachment com o presidente. Calmou? Fomenta-se esse comentário ainda? O Rodrigo Maia, ele foi, em algumas coisas, muito bom. Ele teve, em alguns momentos, rejeitou projetos absurdos do Bolsonaro, como esse, por exemplo, de aumentar as armas, permitir que as pessoas tenham mais armas, mais munição, que é uma coisa que só vai gerar mais mortes. O Rodrigo Maia teve coragem de parar esses projetos. Por outro lado, não teve coragem de abrir um processo de impeachment. Tem mais de 60 pedidos lá na mesa dele, que agora não é mais dele, é do Arthur Lira, e que eu acho que o Arthur Lira vai engavetar. Agora, o movimento no Brasil para o fora Bolsonaro está se ampliando. Sexta-feira agora, aliás, sábado agora, vai ter manifestações em muitas cidades do Brasil, carreatas, as pessoas que são a favor de tirar esse presidente vão poder ir para a rua, dentro do carro, sem aglomeração, mas vão poder se manifestar. E a respeito do governo João Dória, como é que você vai ali? Que também, eu, na minha opinião, ele se principou muito na questão de lockdown. Muitas empresas quebraram, não voltaram mais. Eu acho que não precisava tudo isso que aconteceu. A gente fala já no segundo bloco, tá bom? Tá bom. Produção, volta já, produção. A gente volta já para o nosso segundo bloco. Sou Cláudia Leite, estou aqui na WA Notícias, na Web TV, para deixar um beijo cheio de amor para todos vocês. Marmoraria Nova Oliveira. Venha conhecer uma loja com variedades em mármore e granito nacionais e importados. Trabalhamos com pias, mesas, fachadas, escadas, lavatórios, túmulos e um ótimo atendimento. Visite nosso site, marmorarianovaoliveira.com E no Facebook, Marmoraria Nova Oliveira. Faça um orçamento sem compromisso pelo telefone. 19 3466 3804 Ou 19 3475 6736 E 19 41 22 34 34 WhatsApp 19 998 24 10 33 Na Avenida São Gonçalo, 1450, no bairro Santa Rita 2, em Nova Odessa. Marmoraria Nova Oliveira. Um toque de cor e elegância ao seu projeto. Paneteria Expresso dos Pães. Com certeza a melhor e mais saborosa padaria da cidade. Com pães deliciosos, bolos maravilhosos, vários tipos de salgados, sem falar no café expresso ou caputino cremoso. Pizzas sensacionais e o melhor entendimento. Unidade 1, na rua Flamboiã, número 908, esquina com a rua do Zingás, Jardim Capuava. Unidade 2, dentro do Poço Shell, na Avenida Rodolfo Kivitz, número 1286, Jardim Primavera. Delivery, 3466 0901 Ou 4122 4824 Paneteria Expresso dos Pães. Excelência em qualidade é aqui. E aí E aí E aí Seja bem-vindo de volta ao segundo bloco. Hoje, um plantão especial, recebendo o deputado Carlos Zaratini, quatro mandatos. Deputado, estava conversando ontem com os amigos de Nova Odessa, o Manoel Lucena, o seu Manoel Lucena, mandaram um abraço para você. É da cesta básica, Lucena. Sei, pessoal que vai de porta em porta aí vendendo cesta básica. E também já apoiaram você em várias eleições aqui na cidade. Lembro deles, são grandes amigos. Mandaram um abraço para você também. Obrigado, um abraço, Samuel. Deputado, em relação ao João Dória, como é que você classifica esses lockdowns que ele fez, na minha concepção, meio maluco? Precisava de tudo isso, deputado? Apesar que a gente sabe também que a doença está aí, né? É, eu acho assim, você se lembra no início que diziam para a gente assim, não, tem que fazer testagem. Por que era importante a testagem? Para você localizar quem estava com o vírus. Então, se o governo do Dória tivesse feito testagem, eles saberiam onde está o vírus. E aí buscava isolar aquelas cidades ou aquelas regiões onde tinha mais propagação do vírus. Então, por exemplo, não adianta nada você fazer todo aquele lockdown e permitir que as pessoas fiquem, de um jeito ou de outro, circulando de uma cidade para outra. Porque a pessoa está levando o vírus para outra. Tanto que você vê que hoje o interior do estado de São Paulo está inteirinho contaminado. Essa região de Araraquara, Ribeirão Preto, está terrível. Jaú, Bauru. Então, é uma situação muito complicada. Por quê? Porque não se fez esse trabalho de isolamento, que teria sido muito melhor, poderia permitir que regiões onde não tinha chegado o vírus pudessem trabalhar normalmente, mas sem que você pudesse levar esse deslocamento de uma região para outra. Então, tinha que... Vamos dizer, a cidade tinha que ficar fechada. Se ela tivesse muita contaminação, as pessoas não poderiam sair daqui, dali. Por um período, até aquilo ali acalmar e o vírus não contaminar mais gente. Isso traria menos prejuízos para a economia e permitiria que se você tivesse um combate mais eficiente. Você acredita que esse ano voltará ao normal? Ao normalizar as coisas? Eu acho que não, porque eu estou vendo essa questão da vacinação muito lenta. Está tão lenta que vai demorar muito. E isso vai impedir que a gente volte... Voltar à normalidade vai ser difícil, como era antes. Mas eu acho que vai ser muito difícil da gente resolver o problema esse ano. Vou falar um pouco dos seus projetos. Estou pessimista, viu? Infelizmente. Deputado, para 2021, 2022, quais são os seus principais projetos que você pretende apresentar para vir beneficiar a população de um modo geral? Olha, eu acabei de aprovar um projeto que eu espero que o Bolsonaro não vete. esse projeto diz o seguinte, que o governo federal recebe, na conta de luz que a gente paga, 1% para chamar de eficiência energética, para desenvolver projetos que levem as pessoas a consumir menos energia. Nós fizemos um projeto dizendo que esse dinheiro poderia ser gasto para colocar painéis de energia solar em cima das escolas, de forma que você gerasse energia para atender as famílias de baixa renda que moram ali perto. Porque muita gente não está conseguindo pagar a conta de luz. Está altíssima. Então, o que a gente quer fazer? O painel de energia solar é financiado pelo governo, não vai ter nenhuma conta a mais para ninguém pagar, e essas pessoas de baixa renda vão poder receber uma energia mais barata e, consequentemente, ter menos custo de vida. Então, esse projeto nós aprovamos, está lá na mesa do Bolsonaro, eu espero que ele não vete, porque é um projeto que vai baratear. Então, estamos nessa luta. E principalmente, deputado, porque a gente vê pela nossa economia, a gente não tem boa expectativa daqui para frente. Infelizmente, a gente tem que admitir, porque se não tem emprego, não tem renda. E se não tem salmude, não tem emprego. Então, a gente está acontecendo essas duas coisas ao mesmo tempo e é lamentável se o Bolsonaro não sancionou um projeto desse. Exato. Outro projeto que nós estamos trabalhando também, que é mais difícil de aprovar, é o seguinte, nós estamos já com quase 800 mil presos no Brasil. Quase um milhão. Vai chegar em um milhão daqui a dois, três anos. Por quê? Porque a nossa lei, ela aumentou a punição para o tráfico de drogas. E nessa punição, qualquer jovem, muitas vezes que está fazendo ali, vendendo uma droga assim na esquina, aqueles jogos que a gente chama de aviãozinho, eles são presos, porque os grandes traficantes geralmente escapam. Mas os pequenos são presos. E esse jovem, ele fica dois anos, três anos preso. Acaba participando da escola do crime. Porque as nossas penitenciárias são verdadeiras escolas do crime. Você vê essa questão que eles fazem agora, tentar entrar nas contas de WhatsApp, tudo isso é feito de dentro desses presídios. O que nós estamos propondo? O custo de um preso é de mais ou menos 3 mil reais por mês. Absurdo, certo? Então, o que nós estamos propondo? Que o governo federal e o governo estadual, ao invés de gastar 3 mil reais, permita que as prefeituras contratem esses jovens para trabalhar. Se ele não souber fazer nada, ele vai cortar mato, pintar guia. Se ele tiver algum nível educacional, ele vai trabalhar em algum serviço. E vai ganhar um salário mínimo que vai ser pago, não pela prefeitura, porque a maioria das prefeituras não tem dinheiro. Vai ser pago pelo Estado. Então, o Estado, em vez de gastar 3 mil, vai gastar mil. Certo? E vai dar uma oportunidade para esse jovem de sair da vida do crime. Ele voltar a trabalhar. Bom, se ele voltar a traficar, se ele voltar a cometer um crime, aí não tem mais perdão. Certo? Ele vai ter que cumprir a pena preso. Então, nós estamos propondo isso. E mesmo aqueles que já cumpriram pena e que saem do... São chamados os egressos, que saem da penitenciária, nós achamos também que deve, durante dois anos, se ele não conseguir arrumar um emprego, ele entrar nesse sistema de trabalhar para as prefeituras com dinheiro do governo do Estado e governo federal. Só voltando, pegando o lógico, você também é o seguinte, porque às vezes quando o presidiário, da cadeia, principalmente com aquela redução de pena, ele tem que provar que ele arrumou algum tipo de... Pois é, ele não arruma. Ele não arruma. Primeiro, porque tem um desemprego enorme. Segundo, com tanto desemprego, o patrão olha e fala, bom, o que você fez nos últimos dois anos? Ah, eu estava ali na penitenciária. O cara fala, bom, não vou botar esse cara aqui dentro da minha empresa. Ele evita. Então, nós precisamos criar uma transição para quem sai da cadeia, que é trabalhar numa prefeitura, fazer um serviço. Serviço não falta, não é? Não falta. Não falta serviço. Então, agora, isso que eu estou falando, só para ninguém se assustar, é para aqueles presos condenados por crimes sem violência. Então, isso não vale para o assassino, não vale para o agressor, não vale para o estrupador. Isso só vale para aqueles que cometem um crime sem violência. Eu quero deixar claro isso, porque às vezes as pessoas se assustam e falam, pô, então você vai pegar um estrupador e botar ele para trabalhar na prefeitura? Não. Esse tipo de crime, não. Só para crimes sem violência, que geralmente é o tráfico de drogas. Deputado, também voltando a esse mesmo assunto, sobre o fim da maioridade penal. O que você acha? Você acha que seria a hora de reduzir a questão de 18 a 16 anos a partir de que os jovens cometessem alguns delitos e que ele fosse preso? Olha, eu não acho que isso é solução, viu? Eu não acho que é solução. A solução, nós temos que ter uma solução para a questão do crime, que é reduzir o número de pessoas presas. Porque o camarada passa na cadeia, ele fica lá dois, três, quatro anos, a maioria não fica mais que isso. Ele volta para a vida, certo? Só que ele volta enrolado, ele volta dependendo daqueles criminosos que ficaram lá, das quadrilhas. Porque ele fica devendo. Ele fica lá dentro, ele precisa de um sabonete, quem arruma para ele? Ele precisa que a mãe dele vai visitar ele lá no fundão do Estado, quem é que banca o ônibus da mãe dele? Então, ele fica devendo. E quando ele sai para a rua, ele é obrigado a pagar essa dívida cometendo novos crimes. É um compromisso que eles têm lá, né? Exato. Nós temos que acabar com isso, certo? O máximo de presos que a gente puder tirar da cadeia, nós temos que tirar. Entende? Porque está acontecendo uma fábrica, uma indústria do crime no Brasil. Para a gente finalizar esse bate-papo, eu gostaria que você falasse também a respeito da... Como é que está a corrida eleitoral, tanto para o governo do Estado, como para o presidente. O PT está se organizando? Existem já alguns monos que vão vir disputar as eleições? Sim, sim. O PT está se organizando para o presidente da República. Evidentemente que se o Lula conseguir anulação do processo que tem contra ele, ele vai ser o nosso candidato. Se ele não conseguir, nós vamos trabalhar para escolher um nome que pode ser o Haddad, que já foi candidato, teve 47 milhões de votos. Temos o Rui Costa, que é governador da Bahia. Temos o Camilo, governador do Ceará. E até mesmo o Flávio Dino, que é do PCdoB, mas é uma pessoa muito benquista pelo PT. Também pode ser candidato. Então, nós estamos trabalhando esses nomes para que até o final desse ano a gente tenha uma boa definição. Aqui no Estado de São Paulo, a situação é mais complexa, porque o João Dória, ele conseguiu antipatia geral. Geral. Ele já era mal visto em São Paulo, quando ele foi prefeito. Aí ele virou candidato a governador, perdeu a eleição em São Paulo e ganhou por causa do interior. O interior do Estado votou nele e ele ganhou do Márcio França. Bom, o que a gente quer fazer aqui em São Paulo? Nós queremos fazer uma frente de vários partidos da esquerda para derrotar o João Dória, para derrotar o PSDB, para a gente ter um governo que seja democrático nesse Estado. Porque o interior do Estado sofre tanto quanto a capital. As pessoas, às vezes, acham que não, mas o sofrimento é muito grande. As pessoas não têm expectativa, não têm emprego, não têm para onde correr. Então, nós precisamos de um governo de Estado que apoie os municípios. Nós temos municípios grandes no interior, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araraquara, são cidades maiores e com uma certa capacidade financeira. Agora, dos 645 municípios de São Paulo, se você somar esses melhores, não dá mais do que 50. E os outros 600? Nós temos que cuidar deles. Então, o governo do Estado tem que ter apoio forte aos pequenos municípios que não têm condições sequer de sobrevivência administrativa. Muito bem, produção. Hoje, vamos conversar ao vivo aqui com o deputado Carlos Zaratini. Eu deixo meus cumprimentos para você. Desejo boa sorte. Agradeço também você de já ter contribuído para a cidade, deputado, e também esperar que você consiga também mais uma emenda para vir ajudar a nossa cidade, principalmente na saúde que está pedindo socorro não só em Nova Odessa, mas a nível nacional do Tônio. É isso aí. Nós vamos trabalhar para isso. A gente quer melhorar a saúde. Aquilo que a gente puder fazer, nós vamos fazer. E eu falei isso para o prefeito, falei isso para o vereador, o professor Antônio. Vamos trabalhar junto e vamos ajudar a melhorar a vida de Nova Odessa. E a WA sempre está à sua disposição, tá bom? Tá bom. E nós também. Se quiser, é só ligar lá, a gente conversa com vocês. Tá bom. Produção, a gente se encontra hoje às 18h30 com o secretário de Educação, o professor José Jorge. Foi. Alô, amigos, aqui é o Lucas. Jornalismo sem... 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 Obrigado.